Senhoras e senhores, vamos apresentar agora uma trova muito bonita, direto de Foz de Iguaçu, terra das cataratas, terra da Itaipu. Primeiro verso, canta ele, meu mano mais velho, Jusceli Garcia. Se é pra mim cantar primeiro, eu faço os versos reais, canto contigo é daí que eu sei que canto bem mais. Quero te dizer agora que os peixes que eu tava limpando, agora não limpo mais. Agora não limpa mais. O Adair até acredita, o Jusceli tá filmando e não quer o que tu te irrita. E eu saí lá do Paraguai, que se chama Santa Rita, pra vir em Foz do Iguaçu, pra te fazer uma visita. Vai te fazer uma visita, que vai ser bonito, que eu diga que tu é mais bonito, mas que eu não sou o mais feio. E eu quero falar daqueles peixes que eu tava limpando, o cara que veio buscar ele aqui já veio. Porque aqui ele veio, e eu quero explicar pra tu, que eu saí lá do Paraguai e vim aqui em Foz do Iguaçu. E o que é que aconteceu, que está morrendo os pacu. Que está morrendo os pacu, vai ser irritado. Oi! Quero te dizer que sou assim, Fabiano, que é o Coreia. O que que estava morrendo os peixes, é que estavam com a barriga muito cheia. Com a barriga muito cheia, escute o que eu vou falar. Os pacu vieram do Rio Grande do Sul, e assim eles foram se transportar. E chegaram em Foz do Iguaçu, com muita falta de ar. Falta de ar, vai lá, falta de ar. E que um falta de ar, te falo do alto mil. Tu sabe cantar, mas não canta mais que nem eu. Se foi falta de ar, bem por isso que eles morreram. Por isso que eles morreram. Abro até meu coração, é uma pena de verdade, meu amigo, meu irmão. Por isso que o Fabiano tem que liberar uma promoção. Esse é o meu amacelo. Aí está o Fabiano aí. Fabiano, comenta um pouco aí dos peixes, Fabiano. Pacu? Um abraço. Um abraço. Está aí a Neide, olha aí, olha o peixinho da hora. A Manu também está visitando o Foz do Iguaçu. Como é que foi o teu verso? Os peixes morreram, o Fabiano, os peixes morreram. Ah, então vai lá. Você é que não tem nada. E que os peixes morreram. Eu canto aqui do teu lado. Eu vim lá do Paraguai trazer um abraço apertado. Para todos os meus parentes, que são parentes estimados. E neste verso que eu faço, mando aqui o meu abraço. Este meu verso rimando. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá pedir. É, seu Juscelino, famoso, chimando. De Foz do Iguaçu. Aí está o Adria. O Adria Maria Clara, neta Maria Clara. O Fabiano está se chamando. Ali está a Márcia, com a Maria Helena. Maria Helena! Está dormindo. Ali está o Micael. Buena, Micael. Micael está grande já há quantos anos? Dez anos. Cinco mais cinco. Dez anos. Último verso eu vou fazer. Especialmente para ti, meu amigo, meu irmão. Eu quero ver você rir. E por aqui se despede o Adair e o Juscelino. O Adair e o Juscelino. O Adair e o Juscelino. E lá está a Marciana. Fala, Marciana. Tio Dinho. É Nenê? Nenê? Já foi limpar peixe? Claro, então sim. Eu limpei as piranhas de novo. O Ximanga é o maior limpador de peixe da paróquia. Limpador de peixe do Brasil? Brasil. Ele tira em primeiro lugar. Eu limpar peixe do peixe. Pacu. Pacu grande. Pacu pequeno. E as piranhas também. Piranhas de folha de braçú. Tu vê as piranhas de folha de braçú? Não, não, não. Tu vê as piranhas por aí também, Micael? Pacu grande. Pacu pequeno. Também tem. Tem, tem. O Micael também canta. Vai cantar o fundo da grota, Micael? Canta uma cola que tu sabe agora. Nenhuma. Nenhuma? Um verso, então. Um verso. Vai lá, um verso. Vai lá, um verso. Está filmando? Vai lá. Um verso. Eu vou fazer um verso para acabar teu estresse. Tu já está crescidinho e não tem mais os miréis. Eu sei que agora tu já está com os seus dez. Vai lá. Vai lá, o fundo da grota. Criado na companhia, rancho de barra e capim. Corre e seco. Canta assim. Não pega a Marcela também? Não pega a Marcela? Criado. Isso. Tá bom, então. Chuta a bola, então. É, Micael. Micael gosta de bola, né, Micael? Timago, continua. Nossa, muito cansado. Vamos filmar a Marcela um pouco? Fala, Marcela. Quem caiu? Quem caiu? Tu já almoçou? Essa é a tua cadeira, né? Tu já almoçou? Comeu comida? Já veio? Andei falando coisas. Ah, tem que comer. Aqui está a minha apiazadinha aqui, o José, o José, o José Luca. Esse é o José Luca, Micael. Micael, ele gosta de tu, Micael. José Luca, olha, carrinho, moto. Sabe que agora ele vai completar três anos. Quantos anos tu vai fazer? Agora dia 21, ele vai completar três anos. Três anos. Três anos, né, José? Três anos, José Luca. Ele estava darzinho, brincando, o Adria. Com a Maria Clara. E eu vou me encerrando por aqui. A Angelita está lá no carro. Nós vamos se bandear daqui a pouquinho para Cascavel, Paraná. Casamento lá da Flávia e da Flávia e do Jonathan. A Flávia e do Jonathan. Lá em Cascavel, no Paraná. Então, a viagem vai ser longa. Nós ainda vamos me filmar um pouco aqui. Vamos me despedir também. Agradecendo a todos que estiveram até agora na live, mas sim pelo Facebook. Direto aqui da Chacra de Foz do Iguaçu. Então, um abraço a todos vocês. Um bom final de semana. Hoje, sábado. Dia... Hoje é 19 ou é 20? 19 ou 20? Hoje é 19. Até meia-noite. 19 até meia-noite. 19 até meia-noite. É, isso mesmo. Quer falar mais coisa, Manu? Não. Ninguém quer falar mais nada? Então, vou me encerrando aqui. Encerrando direto aqui. Muito bem. A Chacra do Fabiano aqui. O pesqueiro Fabiano. Lá está o Vitor Matheus, filho de Deus. Quer cantar ou quer jogar bola? Quer jogar bola. Quer jogar bola? Micael! Chamando o Micael para a bola. Aqui, para mostrar para vocês, meus parentes, meus amigos e coisas. Principalmente a minha família, né? A Mana Jovil, a Mana Cirlei, a Mana Clessi, a Neide que está aqui morando nesta casa. O Juracir Garcia, o negro trovador de Marechal Cando de Rondão. O Juracir Garcia, que está aqui. O Popular Chimango, né? Mando Chimango. E eu, que estou filmando aqui, né? Mando aqui o Micael. Aqui o Micael jogando bola com o Vitor Matheus. E a Azuleide, Mana Preta. Mana Preta, Mana Azuleide lá. Em Maria Auxiliadora, né? Então, é o seguinte. Só para filmar aqui, para vocês terem uma noção. Ali embaixo, o Fabiano construiu uns quatro açudes, mais ou menos. Tem ali a lanchonete dele, do Pesquipag, Fabiano. E tem a entrada aqui, né? O portão ali. Estamos com a Santa Fé aqui, né? Com a Santa Fé encostada aqui. Daqui a pouco vamos para Cascavel, no Paraná. Então, é o seguinte. Estamos aqui, um lugar muito bonito. Uma chacra muito linda. E ali é o estacionamento, ó. Vaga 4, vaga 5. Ali tem as vagas. Vaga 4, vaga 5, para estacionar os carros. Então, aqui eu queria explicar para vocês. Tem o pé de manga aqui, né? E ali em cima o pé de limão, a caixa de água. A caixa d'água lá. A caixa d'água. Vocês veem a caixa d'água lá. E eu queria falar para vocês também que o Fabiano construiu aqui. Fez a garagem para o carro dele, né, Micael? A garagem ali, a avó Helena morava, né? A avó Helena. A avó Helena. Ah, está ali ainda, né? Vamos mostrar um pouco a casa. A casa não. Mostrar o quarto, né? O quarto da avó Helena só que foi construído. Aqui era, aqui era, né, Micael? Aqui era o, como é que se diz? Não, não. Aqui era a churrasqueira, né? Lá é a churrasqueira, lá. Lá também é a churrasqueira. A casa do Fabiano. Lá era a churrasqueira do Quintio. Aqui era um Quintio. E lá? Por que vocês... Era um Quintio. Aqui era o banheiro da avó Helena, né? Banheiro, para vocês terem uma noção, o banheiro da avó Helena. Então o Fabiano mudou muito aqui, né? Aí, ó. O Fabiano mudou, mudou. Aqui é o quarto, ó. Mas aqui, ó. Ele fez outra porta aqui. E aqui, então, é onde a avó Helena... Aqui, ó. Vou filmar aqui. Tem até o bidezinho aqui, o bidezinho da avó Helena aqui. Tem os capacetes aí do Fabiano, as coisas do Fabiano aí. Então aqui, eu acho que é o quarto do Fabiano, do Micael, não sei. O guarda-roupa, acho que é o mesmo da avó Helena ainda, ó. O guarda-roupa é o mesmo da avó Helena. Que é o quarto da avó Helena. Minha mãe, Helena. Minha mãe, minha heroína. Só para vocês terem uma noção, né? Então, aqui, ó o piso, né? Ó, o avião tá passando. Vai para o aeroporto de Foz do Iguaçu, barulho do avião. Então, aqui era o quarto da avó Helena, que ela dormia, né? Que se sentiu mal na noite. Ou melhor, na manhã, né? Da quinta-feira, do dia 31 de dezembro. 31 de dezembro de 2020, né? Para 2021. E 1º de janeiro, 1º de janeiro de 2021, ela acabou falecendo. Então, lá era a churrasqueira do Quintio. Aqui, né? Agora o Fabiano construiu tudo aqui. Eu vou mostrar um pouco aqui, ó. O quarto do Fabiano, ó. Tem o quarto aqui do Fabiano também, né? Ficou muito chique aqui, muito chique. Tem ventilador, né? Tem ventilador. Tem uma cozinha muito bonita aqui. Aqui era o Quintio. Quintio da casa da Neide e do Fabiano aqui, né? Geladeira bonita. Sofá bonito. Tem televisão, televisão ali, né? Fogão lá, fogão lá. Então, beleza. Parabéns, Fabiano. Ficou muito lindo. Ali é a casa. Tem as ferramentas de trabalho ali do Fabiano. Ali era a janela que a mãe ficava, né? A janela. E ali já é ligada a casa. A casa, né? Ali tá o Micael. De novo, pra não encerrar a filmagem aqui, né, Micael? Dá um tchauzinho, Micael. Ó, ó. Dá um tchauzinho. Dá um tchauzinho, Vitor Matheus. Tchauzinho. Tchauzinho, tchauzinho. Tchau, tchau. Ó, tá o Adria. Tá com fome também, Adria? Tá com fome? Tá tudo com fome essa piazada aí. Meu Deus do céu. Aqui tá o carro do Fabiano. Olha a garagem que o Fabiano fez aqui. Ficou muito linda. Muito linda mesmo. Olha aqui, ó. Muito linda aqui a garagem do Fabiano. Parabéns pelo trabalho, pelo esforço dele, né? De feita a garagem do Quintio. Ali ele fez uma casa pra ele. Tá a Marciana aqui dando risada, né, Marciana? A Neide já tá pronta. Comer? Comer? Então tá. Vamos encerrando, então. Encerrando.